Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para toda.com Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí, ó, deixei aqui de propósito o site do arduinoomega.com.br Pessoal, é desse site que a gente sempre recomenda, parceria o proprietário do canal, do blog, do canal, do... da loja virtual, como vocês estão vendo aqui, ó arduinoomega.com.br Pessoal, só produz qualidade, os caras agora estão até com a Minipa, né sendo representante da Minipa tudo de kit e pra quem tá acompanhando aí, aquele último abrindo a caixa eu falei que recebi dessa loja que é onde temos parceria e vocês tem 10% de desconto pra qualquer coisa que comprem nessa loja não tem valor mínimo nem máximo 10% no final da compra, acrescentando a diretora vai deixar aqui no final, na edição do vídeo cupom de desconto eletrônica para todos apenas isso mas agora pessoal, mostrando pra vocês nós vamos montar um kit olha pra cá, pra bancada esse kit aqui pessoal, que chegou dessa loja que vocês viram no vídeo e é um kit bacana, ó olha aqui quantos componentes, mas de um kit de um robô seguidor de linha, ó motor recebemos lá da loja Arduino Ômega motor as duas rodinhas isso aqui é borracha mesmo, tá, ó isso aqui é borracha, não é plástico tá é borracha a diretora tá confirmando é borracha suporte pra pilha suporte pra pilha ok e uma PCB uma PCI, ó muito interessante bem feita ó é de fibra de vidro tranquilamente eu posso afirmar isso serigrafia serigrafia acima e abaixo muito provavelmente aqui vai vir um suporte de pilha ela já vem com a fita dupla face nela, tá já vem direto assim a pilha o suporte de pilha vai vir aqui em cima ó do tamanho do suporte assim como aqui, ó fita dupla face embaixo para quê? para provavelmente aqui os motores, ó ele tem até o desenho na PCI ó acredito que seja algo assim, ó tem aqui o pininho então provavelmente deve ser algo desse tipo aqui, ó tá aí e pessoal aqui tem componente vem Rodrigo, vem completo o kit? vem sim, pessoal vem sim e e é por isso que eu recomendo fortemente a parceria está feita já há tempos olha aí, ó olha esse componente do kit para vocês verem isso aqui tem sensor infravermelho tem LED tem tudo, olha aí, ó vou mostrar assim porque senão vai cair e eu posso perder ó vem chave vem trimpote vem CI vem soquete beleza? completinho ó, está aqui ah, Rodrigo, só estou vendo o soquete mas está aqui o CI eu não vou tirar porque senão vai cair aqui mas agora esse kit que vocês estão vendo aqui é esse que está aqui na tela pessoal vou dar aqui um rolagem para baixo, ó olha para cá eles vendem vários kits de robótica, tá? para você que está aí na tua no teu curso técnico para você que está aí fazendo projetos educacionais professores lá na loja Arduino Omega você encontra esse kit de braço robótico aqui a gente ainda vai montar nós recebemos para quem abriu viu aí o abrindo a caixa vamos montar mas o que a gente vai montar hoje é esse aqui pessoal esse aqui, ó vocês estão vendo aqui? bem esse cara aí 14% de desconto olha o precinho desse cara 6 vezes de 8 reais e 14 centavos entendeu? isso aqui nem nenhum prato de comida paga entendeu? olha aí um preço super interessante kit robô um seguidor de linha duas rodas do It Yourself faça você mesmo e eu vou clicar aqui nele tá? para a gente ver a qualidade do site da loja é muito bacana olha aí aparece as imagens aparece aqui as opções de compra pelo mercado pago para você parcelar e o bacana para ver as fotos olha como vai ficar esse robô pessoal eu tenho que conseguir montar igual isso aqui pessoal olha aí eu tenho que conseguir montar assim vou pedir para a diretora segurar um pouco perdão pelo balanço eu tinha que estar gravando a tela mas eu prefiro gravar minha voz também olha aí o site completo a loja completa mostra PCB mostra os componentes falei para vocês aqui tinha CI socket do CI motores e é isso um kit full completo por apenas R$48,90 então pessoal a gente vai tentar montar eu vou sair daqui vou para a bancada do ferro de solda e vou tentar montar conseguindo retorno e mostro o robôzinho para vocês a gente tenta fazer ele funcionar porque o manual chinês não vai dar para acompanhar muito mas isso aqui é interessante porque ele vai seguir ou deveria seguir essa linha é um robô seguidor de linha então é isso que eu falo para vocês e a gente volta assim que ele estiver montado pessoal estou de volta está aqui o robôzinho seguidor de linha montado completamente montado não gravei time lapse já respondi comentário aí no youtube do pessoal pedindo algumas pessoas pedindo para mim montar e gravar montagem passo a passo pessoal mas eu não fiz isso porque o vídeo ficaria muito longo ok o vídeo ficaria muito longo e o que eu sei que mais recebo de reclamação é daquele pessoal que não quer esperar eles querem ver um robô pronto em 3 minutos não que eu vá fazer isso tá mas como são só componentes simples vejam capacitor eletrolítico led a maioria resistor dois transistores que eu já aviso para os navegantes aí são dois transistores chineses mas pode ser substituído por dois BC337 dois trimpotes uma chave porta pilha e o cérebro do sistema que está aqui que eu vou pegar a lupa para vocês verem qual é é um LM393 Rodrigo o que é isso pessoal dá aquele zoom diretor olha lá é o LM393 um CI simples um comparador de tensão pessoal nada mais do que isso um comparador de tensão e como o cérebro do sistema é esse cara só que o auxílio total vem daqui dois LEDs de alto brilho vermelho com a ajuda de dois sensores LDR ou seja dois resistores dependentes de luz que funcionam o que quando a gente liga o carrinho esses dois LEDs de alto brilho acendem em vermelho ah Rodrigo não é infravermelho não é e esses dois LEDs acendem e de acordo conforme ele vai andando ou seja a luz branca o papel branco aqui reflete toda a luz vermelha do LED mas quando o carrinho tenta sair do trilho muda-se né a resistência ômica do LDR por causa do preto que o preto a gente sabe que ele não reflete a luz ele absorve a luz então a partir disso esse carrinho consegue andar e isso que é o mais interessante é um carrinho totalmente voltado para criança adolescente para o pessoal que está iniciando no mundo da robótica inclusive para mim mas Rodrigo tu já mexe com eletrônica é mas é um primeiro carrinho que eu me recordo assim de montando assim ok dois motores do tipo perdão do tipo corrente contínua não é motor de passo deixe isso aqui claro essa parada amarela que é porque ele tem uma caixa de redução aqui dentro tá e uma das dificuldades que eu tive que não foi dificuldade mas depois de montar foi ter que dessoldar os dois fios aqui dos motores porque ele estava andando para trás então só fiz inverter os fios para ele andar para frente pessoal basicamente isso é um carrinho muito interessante porque não envolve programação nenhuma eu adquiri lá na loja arduinoomega.com.br arduinoomega o link vai ficar aqui embaixo .com.br agradeço ao renan uma loja muito bacana bonita interface fácil de adquirir e o melhor comprando pelo arduinoomega tu ganha 10% de desconto em qualquer compra lá então esse carrinho aqui que já é tão baratinho se você botar no final da tua compra eletrônica para todos como cupom de desconto tu ainda ganha 10% no preço final tá pessoal é isso então não tem programação envolvida ele é do jeito que eu gosto eletrônica analógica tudo analógico não tem programação nenhuma para ele andar nessa linha será que ele anda mas uma coisa eu digo eu já tentei regular gastei 5 minutos regulando esses dois trimpotes aqui por quê? porque é através do trimpote que a gente vai informar ao cérebro que é o LM393 o CI comparador de tensão quanto de luz está recebendo cada LDR para funcionar adequadamente eu vou apagar uma luz aqui porque muita luz pode atrapalhar a visão os olhos do nosso robozinho tá então vamos ver se o nosso carrinho funciona vou ligar vejam já ligou um LED os LEDs aqui de cima significam que quando um está ligado é porque a roda do lado dele está girando ó isso aqui está girando já a outra está parada os dois olhos que eu falei para vocês embaixo está aqui são dois LEDs vermelhos não é LED infravermelho e vejam só quando eu tapo aqui para de refletir a outra roda aqui gira e o LED lá em cima acende é isso basicamente isso vamos botar ele aqui na linha e vamos ver qual é olha lá o reflexo aqui na folha diretor mostra para o pessoal os dois olhos que vão tentar ver a linha preta mesmo com falha porque ela está falhada vocês estão vendo olha aí pessoal eu estou segurando a folha óbvio para que ela não não saia do lugar porque o carrinho é meio pesadinho e olha aí isso é eletrônica analógica não tem programação e significa o que? Rodrigo então quer dizer que se eu esticar uma fita isolante no chão da minha casa toda ele vai andar a fita isolante apenas vai e vai voltar para onde você quiser olha que bacana ele acende aqui em cima pessoal não está piscando de propósito não é que ele avisa qual roda está sendo acionada e a partir daí ele desce a sambada mas se mantém seguindo a linha preta pessoal muito show de bola o carrinho eu me amarrei primeiro robôzinho que eu monto assim esse seguidor de linha pessoal aí que está na escola iniciando o curso de eletrônica de mecatrônica eu recomendo fortemente o preço se torna irrisório pelo que você vê ele capaz de fazer porque quem olha assim e fala porra o cara programou e para fazer isso e aquilo e não não tem programação nenhuma pessoal é isso é somente um CI comparador de tensão LM393 vou ficando por aqui e os próximos robôzinhos a gente tenta botar um timelapse mas de qualquer forma está aprovado é isso aí fiquem todos com Deus muita saúde muita paz e o nosso robôzinho agora tem um aqui na bancada que vai ser o mascotinho valeu audio jungle audio jungle e aí e aí e aí e aí